No primeiro tempo tivemos um grande volume, tivemos cinco chances claras de gol Trabalhamos a bola para quebrar as linhas, invertemos o jogo de pé em pé E as chances perdidas fizeram muita falta no segundo tempo No próprio segundo tempo tivemos um volume, mas não conseguimos fazer a penetração dentro do jogo argentino A Argentina veio para se defender, não puseram o jogo Nós jogamos em cima deles 90 minutos e não conseguimos sair com o resultado positivo E um contra-ataque, eles conseguiram marcar e se fecharam E a gente tentou jogar e não conseguiu entrar na defesa argentina Temos mais quatro jogos, temos que levantar a cabeça e já pensar no Equador Que agora é jogo em cima de jogo e temos uma partida difícil contra o Equador e temos que reverter